A meu nome é Suzana, eu tenho 39 anos e sou do Rio de Janeiro. Suzana, eu preciso saber só se você está qualificada aqui para essa entrevista, para esse podcast Tubarão. Então, eu queria saber quanto que você está faturando hoje como analista master de licitações por mês. Eu já estou faturando acima de 10 mil reais. O último contrato que eu fechei foi em torno de 13 mil reais. Perfeito, excelente, excelente, Suzana. Suzana, você pode contar para a gente um resumo rápido da sua história? Se você começou do zero, como é que você entrou nessa carreira de analista de licitações, para a gente conhecer um pouco melhor a sua jornada? Está certo. Eu já trabalhava na área de licitações, mas eu era funcionária. Eu comecei fazendo pequenos serviços, pequenos detalhamentos na licitação. E aí, eu saí da empresa onde eu trabalhava, resolvi seguir carreira própria e não me sentia segura. Foi quando eu procurei o curso para poder ampliar meus conhecimentos. Aí, eu achei o Viana, foi onde eu fiz o curso e apliquei, estou aplicando a metodologia. Eu sou formada em administração de empresas e engenharia civil. Ótimo, ótimo, perfeito, perfeito. Suzana, você pode me falar qual foi o montante em licitações vencidas para as empresas que você vem prestando o serviço depois que você iniciou o método? Esse ano, porque eu já, na verdade, eu já tinha, eu comprei o método antes, em 2000. Ganhei muito, muitas licitações lá, foram quase 10 milhões de licitações. E resolvi comprar o método novamente para poder usar como consulta. Tirar dúvidas, poder formulários, assim, sempre como forma de consulta. Perfeito, perfeito. Então, mais de 10 milhões, né? A primeira vez que você começou a aplicar o método em 2020, né? Isso. Perfeito. Suzana, depois que você iniciou aí o método, você sabe me dizer quanto tempo que você passou a faturar acima de 10 mil reais por mês como analista master? Foi em torno de 60 dias. 60 dias, excelente, excelente. Suzana, uma dúvida. Você recebe comissionamento ou você hoje está como representante na lista master que representa empresas, é isso? Isso. Eu tinha a minha empresa, trabalhava por conta própria, mas eu descobri que eu amo muito fazer licitação, então, resolvi ampliar para fazer consultoria. Então, hoje eu estou trabalhando como consultoria. Você está trabalhando como autônoma mesmo, né? Isso. Isso. Perfeito. Então, você cobra, além das mensalidades, você está cobrando comissão dos seus clientes. Exato. A base da comissão... Sobra 2%. 2%. 2% do valor sobre o êxito, além de uma mensalidade, né? Isso. Exatamente. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Suzana, como é que você se sente hoje aí com essa carreira? Ah, deixa eu só tirar uma dúvida. Você está trabalhando na sua casa? Sim, trabalho dentro da minha casa, a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo, excelente, perfeita. E, Suzana, como é que você se sente hoje com essa carreira, né? Com alcançando todos esses resultados e desenvolver um trabalho de maestria, não só para você, mas também para todos os clientes que você vem prestando esse auxílio, essa assessoria como analista master de licitações? Flávia, eu me sinto totalmente realizada. Financeiramente, profissionalmente. Tudo que a gente esperava quando a gente é criancinha, a gente sonha para ter. Quando a gente cresce, eu estou realizando hoje com essa carreira. Excelente. Fico muito feliz com esses resultados, Suzana. E eu sempre gosto de trazer também essas histórias de sucesso como a sua, porque, às vezes, uma pessoa que você não conhece, que você nem vai conhecer, vai se inspirar na sua carreira, vai se inspirar na sua jornada, na sua história de sucesso. E aí, para a gente já ir caminhando aqui para o fim, eu gostaria de perguntar se você tem alguma dica para as pessoas que estão ouvindo e que vão utilizar a sua história também para se inspirar na carreira delas aí como analista de licitação. Tenho. Apliquem o método. O método foi essencial, foi a virada de chave. Tá certo, Flávia. Eu que agradeço. Mais uma vez, eu agradeço, inclusive, a Viana, né? Porque a Viana disponibilizou um método para a gente que é fantástico, é excepcional. Bom, Suzana, que bom, que bom. E parabéns, tá? Parabéns pelos resultados. Espero que você alavanque ainda... Já alcançou o sucesso, sem dúvida nenhuma. E que esse sucesso aí, ele ainda continue dando muitos e muitos frutos aí. Você continue sendo muito feliz, muito realizada aí na sua profissão. E parabéns mais uma vez, Suzana. Obrigada, Flávia. Obrigada, Flávia. Obrigada, Flávia. Obrigado.